Música Diferente do que foi aquele bate-papo nosso na Sul-Americana, hoje o Cruzeiro mais aliviado Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa vitória estreada no Campeonato Brasileiro com Vitória Se Abra destacou ali como você foi importante, inclusive na Sul-Americana impedindo dois gols Queria que você falasse um pouquinho nesse momento de alegria também para o Cruzeiro e para o torcedor cruzeirense Bom, se está se tratando de Campeonato Brasileiro é sempre importante Está iniciando bem com Vitória, com a grande atuação, então está todos de parabéns E agradeço, agradeço pelo carinho do Seabra, é um cara que todo o grupo gosta O trabalho que ele vem fazendo, um trabalho excelente desde o ano passado Então ele tem a confiança de todo o grupo e todos nós temos muita confiança nele também Manéres, a gente viu a torcida especialmente conversando, criticando alguns jogadores especialmente O Cabral e você, acho que vocês foram os mais questionados pelo torcedor de uma forma geral O que dá para falar do Neres que trabalha todo dia, está na toca, assim como o Rafael Cabral também E busca o seu espaço, nesse momento de alegria também, que é um momento de comemoração, por que não? É, então, eu, como eu falei da outra vez, eu trabalho pra caramba, mano, diariamente Eu sou muito profissional, quem me conhece sabe Então, assim, se o torcedor pensa dessa maneira, quem sou eu para tentar fazer o torcedor mudar de ideia O que eu tenho que continuar é trabalhando e tentar mostrar o contrário dentro de campo E aí Tchau, tchau.